Tá empiando soltada. Não, oi filho. Agora, me ajuda. O que você quer que eu faça, filho? Tá sem dinheiro? Não, tá mandado. Oi. Alô. Oi filho. Alô. Oi filha. Minha filha não, filha é o caralho, ó o Rogerinho. Oi Rogerinho. E aí, quer negociar? Negociar? O que que tá acontecendo? Tá descendo é o seguinte, a filha foi confundida com a filha de empresário, tá sobre o meu poder da minha quadrilha. Certo. E aí, eu quero saber se você quer negociar sem envolver a polícia e trazer um dinheiro aqui pra me libertar pra ela. Pode ser, só que eu tô tendo um cerra azul. Mas aí, como é que... Eu tô tendo um cerra azul no Rai7, C.C. Não, eu tô mais abaixo um pouco, mas você vai saber onde que é, no momento certo você vai saber. Certo, então o que que é que eu faço? Eu quero saber se você tem a quantidade de 50 mil reais pra vir trazer pra vir buscar ela numa boa. Mas eu tô na cadeia, irmão. Como é que faz? Ih, você tá na cadeia, grande? Caô, mentira. Eu tô aqui no Cerra Azul no Rai7. Rai7? Eu tô português de janeiro, cara. Complexo de Bangu. Pô, foda, hein? Caralho, grande. Caiu um cerrão também, uns 11 anos atrás, mano. Ah, o meu foi pior. Caiu quanto tempo? O meu é receptação. É receptação. Não, mas o meu foi três homicídios também em 74, cara. Nossa, tá fudido. Tô tirando um anjo, não tô te falando. Nossa, tá fudido. Pô, capitão, tô na correria mesmo, valeu? Foi mal caiu no teu telefone, que é um cara inteligente. De prazer que eu sei que eu tô falando com uma pessoa que conhece o crime também, valeu, irmão? Bom ver você. Mas aí tem um número novo da Rai7 aí de baixo, não é? Números novos que saiu, tem que ser 97, tem que ser 98, 99? Pô, então não tem nada aqui, não. Acabei de pegar o... Porque muitos tipos de novo saiu, esse número novo é bom, porque a gente cai em linha de todas as pessoas. Tô caindo na mesma linha sempre, cara. Ah, eu tô com o Radinho faz pouco tempo, agora que eu consegui fazer ele entrar. Porra, valeu, cara. Vela por ele aí, valeu, campeão. Vela por ele aí, que isso aí é a única coisa que nós temos pra falar aí fora. Um abraço. Um abraço.